Música Parte de uma casa pegou fogo no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Pai e filho que estavam dentro conseguiram sair com a ajuda de vizinhos. Foi nessa rua no Jorge Teixeira, o fogo começou atrás da casa. Pai e filho dormiam no quarto da frente, quando a vizinhança percebeu a fumaça e conseguiu acordá-los. Eram o filho e o neto da dona Azuleide. Quando ele me ligou a casa já estava pegando fogo, aí quando chegamos aqui já estava nessa situação. Ajudaram a arrombar, que é toda de grade, mas eu acho, eu tenho certeza que foi a fiação que fez isso. O menino de 7 anos conseguiu sair da casa com a ajuda de vizinhos por esse espaço aberto na grade da janela. A criança e o pai moravam aqui de aluguel. O fogo teria sido causado por um curto circuito na rede elétrica e se espalhou pelo forro. O corpo de bombeiros foi chamado, os danos foram apenas materiais. O ex-secretário da CEINFRA, Gilberto Alves de Deus, falou hoje sobre a saída dele da pasta e fez críticas ao governo. E ao assumir a CEINFRA, eu resolvi, peguei os dados e resolvi fazer uma viagem junto com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil precisava fiscalizar alguns municípios e aí fiscalizamos alguns municípios. E nessa fiscalização, eu encontrei uma série de irregularidades, irregularidades graves, que não podiam ficar paradas. Por interesses alheios à minha vontade, eu conversei com ele e decidi que eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu continuaria na CEINFRA como secretário, ganhando 15 mil reais, mas que teria que fazer vista grossa para algumas coisas que eu tinha detectado. Sobre as declarações, o governo disse em nota que foi uma surpresa a postura adotada pelo ex-secretário e que as supostas irregularidades não têm fundamento. Frutas e verduras estão 20% mais caras. E mais uma vez, a explicação é avazante. Feira é sinônimo de preço mais em conta, certo? Nem sempre. Quem veio comprar aqui na Manaus Moderna levou um susto essa semana. A pimenta chegou a 25 reais o quilo. A desculpa agora é a água, né? Secou. Erineia fez a lista dos produtos que sofreram reajuste. Cheiro verde estava 5, agora está 8, só o cheiro e a cebolinha. Aí fora a chicória vai dar os 11 reais, o casal, o trio, né? Está mais caro. Os preços das hortaliças, legumes e até frutas estão 20% mais caros em relação ao ano passado. A pimenta de cheiro foi a que sofreu mais reajuste. Considerado o ouro verde para os feirantes, antes o quilo do produto saía de 4 a 6 reais. Hoje ela não sai por menos de 17 reais. A maioria deste tipo de mercadorias das feiras da capital vem do interior do estado, como o Presidente Figueiredo, Manacapuru e Rio Preto da Eva. E além da seca, o tempo quente também afetou as áreas de terra firme e isso prejudicou a produção. Nós estamos enfrentando há alguns meses uma estiagem muito forte, muito rigorosa, com falta de chuvas, com muito sol. E isso afeta diretamente o processo de produção agrícola, principalmente culturas agrícolas altamente dependentes de água. Para Sérgio, que é dono desta banca, quem sente mais no bolso sempre é o comerciante. Eles levam três, dois massas e a gente compra de 100, 50 massas. Então o mais prejudicado é nós mesmo. E sente no vendente e perde, perde dinheiro. A previsão para que o Rio volte a ter um nível favorável e os preços caírem é o começo de 2016, mas alguns feirantes já estão esperançosos, pois o nível do Rio Negro subiu hoje 4 centímetros e atingiu a marca de 15 metros e 99. E na reportagem desta semana do projeto Amazonas Terra da Gente, o destaque vai para o amazonês, o jeito amazonense de falar no dia a dia, como mostra Amaral Augusto. É coisa que se aprende cedo, falar sem medo. O que é só te manjando? É a pessoa que só observa o jeito da outra. É isso. Palavra criada em Beiradão, vocabulário de floresta, então é o que resta. E você falou ao menos uma vez. O senhor se vale do amazonês assim no cotidiano? Mas rapaz, lógico, me vale que só. Se não falou, ouviu. Ei, Psyu, é amazonês o jeito diferente de falar do povo daqui. Olha já esse teatro. É maceta, purrudo mesmo. Paidego é o nome dele, é Amazonas. E nessa ilharga, a gente sempre encontra um poeta. Mas é sério, hein? Não te arreta. Nicolas, espia só. Como é fazer poesia regional? É simples. Espia, maninho, eu sou dessas paragens, das bandas de cima, do lado de cá. Eu não sou leso nem tico bodó, mas eu boto no toco se tu me triscar, marra pá. Esse personagem, o amazonês, ele se dá, eu propus essa forma de pensar ali na escadaria do rodo, que é onde se encontra o bucólico do interior, com a enfrenesia da capital. Então, os neologismos, eles se expandem ali também, né? Eu não vi no Guaramiranga, sou moleque doido. Na letra, a rima é bem direta, melodia simples que inquieta, coisa de compositor que junta tudo para fazer música. Me criei na beira ali pelo rodo, eu me biocava lá pelos motor, mamãe me ralhava e eu nas carreiras impado, era galho de cuia lambada e os cambau. Do regionalismo, ele é freguês. Cada palavra é do amazonês, livro de Sérgio Freire, que capricha na explicação. Na verdade, esse livro aqui me dá uma alegria muito grande pela receptividade, né? As pessoas que são daqui gostam porque se reconhecem na linguagem, as pessoas que são de fora gostam porque é uma forma de se aproximar da cultura local, de entender um pouco o que a gente fala, a nossa cultura, a nossa linguagem. Fala popular sempre se espalha, tem até na camisa e olha como a frase é precisa. Negócio bem bolado que neste shopping vira moda de presentear. Como é o meu irmão mais velho, né? Eu admiro muito ele, eu resolvi comprar essa camisa para ele. É um bom presente? É um bom presente. Foi só manjando o comércio que o Dan viu no amazonês a oportunidade. Tu não é leso não, né? Teve uma ideia chibata, está ganhando dinheiro e está dando para defender do jaraqui? Com certeza, o meu e dos meus três curumizinhos também que dependem desse jaraqui todo dia. Graças a Deus, assim, é um projeto meu com a minha esposa e que tem dado certo os baréis. No léxico de nossa língua portuguesa, o amazonês é uma beleza de se estudar. Do assunto tem sempre um livro publicado ou a publicar. Especialidade da professora Silvana Andrade, linguista da UEA. Nós temos nos dedicado a formar um banco de dados com arquivos sonoros e transcrição de fala do Falar do Manauara. E nós temos situações muito interessantes pensando na história, né? A amazonês é um pouco de muita coisa. Do Falar Nordestino dos Soldados da Borracha, veja só o que acha. Tem as palavras indígenas e no estudo da professora Dulce, elas aparecem no palavreado popular. Mas será? Curumim, Cunhantã, Cunhamporanga, Pajé. Então, isso se usa bastante. Do estudo a revelia, ora se não podia o humorista improvisar. É a nova geração do amazonês, poesia do cotidiano outra vez. Deixa ele falar. Essa expressão, tu é leso, é. Eu gosto muito dessa, né? Tipo, outro lugar tá chamando a pessoa de leso, né? E aqui não, aqui na verdade só tá assustado com alguma coisa, né? Tipo, tá leso, como é que isso aconteceu e tal? Entendeu? Só de boa, tô só de boa aqui e tal. Tipo, for em São Paulo falar só de boa, o cara não vai entender. Aqui não, aqui só de boa não, que tô tranquilo e tal, tô na minha. E assim se faz a língua. A vontade de falar, o improviso das letras que viram palavras, as palavrinhas que viram comunicação. Não é brincadeira, não. É a voz e o violão pra terminar. Olha já, né? Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E tem também o nosso número no WhatsApp. Um ótimo final de semana pra você. Amanhã tem Jornal em Tempo 18h20. Você não pode perder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.